Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldin. Estarei lendo agora o capítulo 25 do primeiro livro das crônicas. E Davi juntamente com os capitães do exército separou para o ministério os filhos de Azaf e de Emã e de Gedutum para profetizarem com arpas e com alaúdes e com saltérios e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Azaf, Zacur e José e Netanias e Azarela, filhos de Azaf, a cargo de Azaf que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Gedutum, Gedalias e Zeri e Gesaías e Azabias e Matitias, seis, a cargo de seu pai Gedutum. Para Tanger, Arpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias e Uziel e Zebuel e Jerimote e Ananias e Anani e Eliata e Gidauti e Romante Ezer e Josbecaza e Malote e Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã catorze filhos e três filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e arpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Azaf e Gedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, duzentos e oitenta e oito. E deitaram as sortes, acerca da guarda, igualmente, assim, o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte, a Azaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos ao todo doze. A terceira, a Azacur, e seus filhos e seus irmãos doze. A quarta, a Isri, e seus filhos e seus irmãos doze. A quinta, a Netaías, e seus filhos e seus irmãos doze. A sexta, a Buquias, e seus filhos e seus irmãos doze. A sétima, a Gezarela, e seus filhos e seus irmãos doze. A oitava, a Gesaías, e seus filhos e seus irmãos doze. A nona, a Matanias, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima, a Cimei, e seus irmãos e seus filhos doze. A undécima, a Azarel, e seus filhos e seus irmãos doze. A duodécima, a Azabias, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima terceira, a Subael, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima quarta, a Amititias, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima quinta, a Gerimote, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima sexta, a Ananias, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima sétima, a Josbecasa, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima oitava, a Anani, e seus filhos e seus irmãos doze. A décima nona, a Malote, e seus filhos e seus irmãos doze. A vigésima, a Eliata, e seus filhos e seus irmãos doze. A vigésima primeira, a Otir, e seus filhos e seus irmãos doze. A vigésima segunda, a Gidalt, e seus filhos e seus irmãos doze. A vigésima terceira, a Maaziote, e seus filhos e seus irmãos doze. A vigésima quarta, a Romante Ezer, e seus filhos e seus irmãos doze. Capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas Quanto às divisões dos porteiros, dos coatitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Azaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto. Ele, o enai, o sétimo, e os filhos de Obed e Edom foram, Semaías, o primogênito, Jeosabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho, Semaías, nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni, e Rafael, e Obed, e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú, e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed e Edom. Eles, e seus filhos, e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos, sessenta e dois. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram dezoito, e de Osa, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Zinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E o Quias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Osa, foram treze. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim, os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente, a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro, prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos, a casa das tesourarias, a Supim e Osa, a do ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda de fronte de outra guarda. Ao oriente estavam seis levitas, ao norte, quatro por dia, ao sul, quatro por dia, porém as tesourarias, de dois em dois. Em Parbar, ao ocidente, quatro junto ao caminho, dois junto a Parbar. Estes são, estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merare. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Giel, dos filhos de Giel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Osielitas, Seboel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, E Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos, este Selomite e seus irmãos, Tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, Capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército, tinham consagrado. Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, E Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, Tudo quanto qualquer tinha consagrado, estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, mil e setecentos, que tinham cargo dos ofícios em Israel, Daquem do Jordão para o Ocidente, em toda obra do Senhor, e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações, entre os pais. No ano quarenta, do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, dois mil e setecentos, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, E a meia tribo dos Manacitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém! Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou sempre informando que o número dos versículos e capítulos de cada livro que eu estou lendo. O primeiro livro das Crônicas é o décimo terceiro livro da Bíblia, tem vinte e nove capítulos e novecentos e quarenta e dois versículos. Então, você, para completar a leitura deste livro, faltam somente três capítulos, o vinte e sete, o vinte e oito e o vinte e nove. Eu espero você na próxima leitura, se assim você desejar. E eu também estou sempre falando que eu tenho no meu site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com. Em pesquisas bíblicas, eu pesquisei os nomes próprios da Bíblia, pois à medida que eu ia lendo, eu percebi que tem muitos nomes diferentes na Bíblia, como também muitos nomes repetidos, ou são nomes das mesmas pessoas, ou são outras pessoas de outras famílias com o mesmo nome. Então, eu pesquisei, eu encontrei, pode ter mais, encontrei mil setecentos e oitenta e um nomes próprios diferentes na Bíblia Sagrada. Se você quiser conhecer estes nomes, acesse o nosso site. Deus te abençoe.